O Ministério da Saúde recebeu mais de 7 mil propostas de municípios interessados em aderir ao programa Academia da Saúde, que prevê a construção de espaços públicos voltados para a promoção de atividades físicas e práticas corporais. Do total de propostas cadastradas, 6.500 foram concluídas e estão em análise pelas Secretarias de Atenção à Saúde e Vigilância em Saúde. Os municípios que tiveram as propostas escolhidas vão receber incentivos que vão de 80 a 180 mil reais por polo do programa, a depender do tipo de modalidade escolhida. A meta do Ministério é implantar mil polos do programa por ano até o final de 2014.